Pé de Feijão, canal das irmãs. Temam, vai trabalhar hoje? Temam, não tá folgando hoje, Temam. Hoje é dia, hein? Fica da semana, sexta-feira. Sexta-feira chegou. Sem namar, amanhã é dia de forró. Daniela Soso tá aqui com os corações, obrigado. A noite chegando. Chama, cadê o cururu? Daniela, like 61. Like 61, gente? Peraí, deixa eu coisa aqui, peraí. Gratidão a todos vocês, muito obrigada a todos. Bora aqui, bora. Vamos que vamos. Daniela, muito obrigado, Daniela. Obrigado, canal das irmãs. Like 61, Daniela. Fiquei muito feliz, Daniela. Você comparecer aqui na minha live, tá bom, Daniela? Um abraço, que Deus te abençoe muito. Gratidão. Eu agradeço muito do coração. Canal das irmãs, brigadão. Agradeço fundo do meu coração. de ter aqui minhas amigas aqui de volta de novo. Graças a Deus. É uma benção de Deus. Aline, é nós. Gratidão, Aline. Muito obrigado, Aline. Nós estamos juntos. Canal das irmãs, Daniela. Foi muita gente que passou aqui, não foi? A estrangeira. Eu acho que foi o nome da estrangeira. Estrangeira. Eu te chamo de estrangeira. Gratidão. Obrigado, minha querida. Muito obrigado a todos vocês que passaram aqui na live. Canal das irmãs. É tema. Canal das irmãs. Mas tema é quem cuida do canal das irmãs. Tema. Um abraço no coração, Tema. Daniela. Um abraço. É Aline. É Aline, né? Aline também aqui. Deixa eu ver. Porque Aline mudou. Ela mudou. É Aline, né? Obrigado, Aline. É nós. Estamos juntos, Aline. Todos vocês, gente, que passaram aqui na live. Jardim Borriga está aqui. Jardim Borriga. Eu agradeço muito de coração. Todos vocês. Jardim Borriga. Gratidão. Muito obrigado. Esse outro que vem chegando aqui. Margarete. Vamos na Margarete. Vamos deixando o like. Esse aqui vem aqui no meio aqui. A menina do açaí. Cururu. Cururu não demorou não. Marinês. Marinês. Obrigado, Marinês. Jardim Borriga. Mas para não. Fiz. Fiz. We watch. We watch. Vamos deixando o joinha lá. Fiz. Fiz. O nome dela é Fiz. Isso. Obrigado. Like 62. Obrigado, Maria. Nossa membro aqui, Maria. Gratidão, Maria. Eita, Maria chegou. Tentei morar com Maria. Tentei esperar, Maria. Obrigado, Maria. Que Deus te abençoe, Maria. Boa tarde, Maria. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Tentei boa, Maria. Boa tarde, pai do Brasil e Fran. Boa tarde. Seja bem-vinda, Maria. Os doidinhos. Os doidinhos. Chegou aqui. Os doidinhos. Boa tarde, os doidinhos. Vamos deixando o joinha. O meu doidinho. Está aqui perto de morrer. Vamos deixando o joinha para mim aí, seu doidinho. O canal pode contar de seu canal, seu doidinho. Só tem aqui 62. Com o teu like aí, seu doidinho, faz 63. Maria está aqui. Boa tarde a todos. Maria, Daniela. Boa tarde. Obrigado, Maria. Azul, Maria. Boa tarde. Maria. Vó Rinca, boa tarde. Daniela com os corações. Daniela Azul está aqui. Cacacá. Maria, canal das irmãs. Boa tarde. Isso. Obrigado, Maria, pela sua presença, Maria. Que Deus te ameçoe, Maria. Muito obrigado. Gratidão, Maria. Nossa membra, Maria. E nós estamos juntos. Obrigada a todos. Gratidão. O pessoal aqui segurar, Maria. Nós íamos fechando já, Maria. É a live. É. Nós íamos fechando já, Maria. Onde você chegou, foi. A limpe chão, Fran. Vou pegar meu sobrinho. Não vai esperar, não. O cantor, parabéns para você. Obrigado, Maria, pela sua presença, Maria. Gratidão. Muito obrigado. Soltando a cozinha hoje aqui do Pãe do Brasil. Fran. Muito obrigado, Maria. É franzita. É Fran, Fran, Maria. Franzita. Mais conhecida por isso. Adora. E o Pãe do Brasil com o Zé Bonitinho. Rapaz, você está doido para tomar um pão de água gelada, né? Ai, ai. De água gelada. Aí é que é bom mesmo. Sai de sabiado estar aqui. Agora que vamos, gente. Daniela, com o coração. Obrigada, Maria. Maria, muito obrigado, Maria, pela sua presença. Daniela, Aline, a todos vocês. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui, adorado. Maria Ney. Eu estou vendo, viu? Olha aquele canarinho. Não posso o resto. Maria, a arte com o KKK. Obrigado, Maria. Daniela está sorrindo. Obrigado. Like 62. Like 62, gente. Gratidão. Gente, é nós estamos juntos. Vale mais.